Pra dizer adeus, basta Nunca mais, hasta Eu queria te contar que a máquina mudou Pra não dizer adeus, que acabou Para resistir, cara Para ir sempre É preciso confessar que o mundo onde estou É bem menor que o seu arto Por mais que seja solá Mal tempo há de vir Não vale tentar fugir Por mais que ande infeliz O sol vai nascer Pra gente poder sonhar Para resistir, cara Para ir longe É preciso enxergar Que é tudo sobre amor Pra falar de amor Hoje Ela sim É amor Eu queria te encontrar Reclamar do tempo gris Pra não fugir do meu país Por mais que seja solá Mal tempo há de vir Não vale tentar fugir Por mais que ande infeliz O sol vai nascer Pra gente poder sonhar Vou girar Pra ver A canção voar Pra nunca mais te esquecer Pra nunca mais te esquecer Pra nunca mais te esquecer Só pra dizer até lá Só pra dizer até lá Vou girar pra ver A canção voar Pra nunca mais te perder Só pra dizer até já Por mais que seja só lá Mal tempo há de vir Não vale tentar fugir Por mais que ande feliz O sol vai nascer Pra gente sonhar O sol vai nascer O sol vai nascer O sol vai nascer O sol vai nascer